O povo quer saber por que o senhor quer tirar nós aqui do ciclão? O prefeito de Londrina mandou, mandou a CMT1, fiel do anônimo, mandou ele tirar a fachada, porque não quer que divulgue a gente, divulgue o gabinete do povo. O senhor está preocupado com nós, que estamos trabalhando rapá, toma vergonha nessa sua cara, prefeito de um puta modo, asa de barata, pé de rato, pequetrefe, marmota, o senhor vendeu o sonho e pegou ilusão para o povo, o povo foi enganado, o senhor é o maior estelionatário eleitoral que tem em Londrina. Então nós estamos aqui agora, a CMT1 recebeu a denúncia e veio fazer a medição do gabinete do povo, senhor deputado, boca aberta junto. Enfim, olha lá, pode filmar lá, pode dar uma girambola aí. É, volta a repetir e vamos deixar, pode filmar lá Marreta, que eu vou falando e você vai pegando o áudio. É, volta a repetir, os funcionários da CMT1 não tem nada, nada a ver com isso, eles estão cumprindo uma ordem, uma determinação do presidente da CMT1, o Marcelo Cortez. Cortez, porque essa denúncia, atenção Londrina, chega pra cá, senhor boca aberta. Oi, tudo bem, como é que tá? Tá boa? Ah, quero tirar o gabinete do povo aqui, ó. Olha lá, já denunciaram nós. E o que você tá fazendo tudo bem agora? Pois é, vamos resolver agora. É isso aí, boca aberta. É o boca aberta e o meu amor. Então, veja bem, o carinho do povo, você vai, chega pra cá, senhor boca aberta. Boa sorte, senhor. Obrigado. Então é o seguinte, a denúncia foi feita, atenção Londrina, pela tal da Carla 100. Quem é Carla 100? Chega pra cá. Carla 100, uma das denunciantes, a Carla 100, é a pau-mandada do prefeito Marcelo Belidati. Ela é filha dos outros restaurantes de Londrina, da rodoviária que tem autorização. Eu não sei se tem também, mas vamos procurar saber agora se tem também. Se ganhou a licitação pra ficar lá no norte, sul, lá na rodoviária. É dos restaurantes, dá licença. De todo, todo, já almoçou no restaurante, dá licença? Já almoçou ou não? Se não almoçou, ou vai almoçar, ou se já almoçou. É do, é dessa mulher. Oba, tá bom. É dessa senhora, que é chamada Carla 100, é que hoje tá mamando na teta da vácuo holandesa. Vai falar já. Tá chupando o sangue. Conversa, olha aí, seu boca aberta. Só conversa lá. Eu vou. É que tá hoje mamando na teta da vácuo holandesa com alto cargo, primeiramente na Sercontel. A Carla 100, primeiramente na Sercontel, onde o prefeito Marcelo Belinocchi deu o cargo pra ela pra ficar mamando na teta da vácuo holandesa. É, é ela que nos denunciou. Na sequência, foi o vereador, atenção Londrina, vereador Tio Douglas, Tio Douglas, aquele, manjo Tio Douglas, aquele que foi aposentado da vida pública. Que, ô, tudo bem, que o povo deu um pé na bunda e ele não ganhou eleição de vereador, foi aposentado da vida pública. E ele também denunciou direto no celular do presidente, ô, do presidente da CMTU, o Marcelo Cortez, vereador Tio Douglas, que não ganhou eleição, aí depois foi pra SESC, era uma manobra do Marcelo Belinocchi, levou-lhe pra SESC pra cuidar dos mortos. É um morto cuidando do outro morto. É, foi cuidar das catatumbas lá. E agora voltou, seu vereador, e essa informação, quem mostrou pra mim hoje de manhã na CMTU foi o presidente da CMTU, o Marcelo Cortez, mostrou, mostrou a denúncia da Carla 100 e desse vereador que não tem vergonha na cara, o tal do Tio Douglas. Vamos filmar aqui, a CMTU tá autuando aqui. Tá, tá fazendo, chega, chega essa marreta. Tá, tá fazendo os advogados nossos tão aqui, tá fazendo a autuação pra gente tirar as placas do gabinete do povo. Então, volto a repetir, eles não tem nada por isso, vão fazer o trabalho deles, vamos deixar eles trabalhar. Cuidado com o buraco do prefeito ainda, vai cair do buraco do Marcelo Belinocchi. Deixa eles trabalharem. Olá, tudo bem? Então, senhor Marreta Branca, é, as denúncias, povo de Londrina, foram feitas por esse vereador Tio Douglas, que veio ao Tio Douglas. Ei, você não tem vergonha na sua cara não, rapaz. Em vez de você guardar suas energias pra ajudar o povo, levanta essa bunda branca da cadeira de vereador, rapaz. Vai, vai nos postos de saúde ver o que tá acontecendo na Zupa, não tem remédio, não tem médico, o povo tá morrendo pela falta do desatendimento. É, e o senhor gastando as tuas energias pra me perseguir na cidade, pra querer tirar o gabinete do povo, aqui do Sintão, terminar com a nossa fachada. É, e a dona Carla Sem também, que é milionária, doutros restaurantes, dá licença de toda Londrina, e até fora de Londrina, tá babando na canavá, que também deduziu o pau mandado do Marcelo Belinocchi, que deduziu o seu e entregou ilusão pra você, povo de Londrina. E tá aqui a CMTU hoje. Agora a pergunta é, chega pra cá, senhor Marreta. A pergunta é, eles tão falando que eu tô irregular. E as outras empresas de Londrina? Será que é só eu que supostamente tô passando a cidade limpa, não tem mais empresa aí na cidade? Por que essa perseguição com a gente? Porque aqui ó, todos os colaboradores nossos aqui ó, todo mundo pra fora aqui vendo a CMTU autuar o gabinete do povo. Todos os contratados pagam o seu dinheiro pra atender a população. Aqui ninguém tá fazendo cabine de emprego, aqui tá todo mundo trabalhando, tá o doutor Rafael ali que tá acompanhando a medição. Então a pergunta é, a pergunta é, só o Boca Aberta, que possivelmente tá fora do padrão, que acredito que nós não estamos, porque nós não somos empresa. Nós não somos empresa. A lei é pra empresa. Nós somos um escritório político, político. Então isso aqui não é empresa, correto? Hã? Vamos derrubar a senhora aí. Então veja bem, CMTU tá aqui, agora nós ligamos pra empresa, pra Rede Massa, pro seu Carlos Camargo, é, pra Iqueria AM, é, FM do seu, tudo bem? JB Faria, é, tudo bem? É, ligamos pra, pra Rede Globo, ligamos pra, pra toda a imprensa de Londrina, pra vir acompanhar hoje aqui, é, a CMTU tentando, tirar a nossa fachada. E não vem nenhuma imprensa, por quê? Porque eles não querem divulgar nós. Eles não querem divulgar, onde tá o gabinete do povo, pra atender, que nos 84 anos da história de Londrina, nunca houve um gabinete, é de um deputado estadual federal, montado na ponta da vila, na quebrada, na periferia, na boca da onça, pra atender a população. Dos outros, é tudo lá na Greva Pariana, lá no, na, no Quebec, lá na, na, na Avenida de Ailton Sena, lá no alto da Ailton Sena, longe do povo. Eles querem o teu voto, mas, depois, quando ganha, fica longe do povo. Então, se eu me perguntar, o CNTU tá, tá mexendo ali, tá, tá, fazendo a leção, agora vamos perguntar, vamos ali perguntar, agora vamos perguntar, agora é a hora da pergunta, chega pra cá, doutor Leonardo, chega pra cá, chega pra cá, vamos perguntar aqui, seu Marques, vamos perguntar pra nossa chefe aqui, chefe aqui do, 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 como é o nome do secretário? coordenadoria de, coordenadoria de fiscalização, e aquela grande, e aquela grande empresa, de hipermercado de Londrina, é, já foi, já foi autuada, e as outras empresas aqui do Cicão, que tá lotada aí, também já foi autuada, a pergunta é, evidentemente, nós não vamos ficar questionando, que eles não tem, é, eles não tem, culpa de nada, eles estão seguindo, a determinação do presidente da CMTU, Marcelo Cortez, que recebeu a denúncia, volta aí pedido, tio Douglas, vereador, e do outro pau mandado, o tal de, Ciro, Cid Gomes, Cid Gomes, que é um pau mandado do Quirefe, até o Quirefe, não quer que nós monte, é, deixa o gabinete aqui hoje, então, é uma vergonha, tá vendo, a CMTU, vergonha, mas vai tirar a fachada, não quer que a gente atende o povo, que vergonha, né, agora, a pergunta é, a CMTU, não tem mais nada melhor que fazer, do que vir aqui ver, se nós estamos fora ou não, da vitícia, que não é empresa, atenção, povo abençoado, trabalhador londrinês, o prefeito de Londrina, não quer que o Bocaverca, tenha um escritório, exclusivo, para atender você, o povo de Londrina, não quer, mandou o tio Douglas, vereador de Luchá, mandou a pau mandada dele, na tal da Carla Sem, Carla Sem, Carla Sem, dona do restaurante da licença, numerada a princípio da CMTU, agora está, mamando na teta da vácuo, holandesa lá da prefeitura, denunciar nós, e o pau mandado do tal do Quiref, ô Quiref, você não é nem prefeito mais, rapaz, você já passou, já foi, para quem não sabe, o Quiref é dono do site, o blog, o Facebook, ô londrinense, ô londrinense, que vive denunciando nós, tudo pau mandado, tudo bate papo, tudo bate papo, então, então veja bem, então veja bem, o que acontece hoje, hoje, sexta-feira, o tempo está rancudo, será que se chegar o prefeito aqui, o povo puzir, vai dar paulada na cabeça dele, tudo bem, será que se chegar o governo vereador aqui, o povo vai dar paulada na cabeça, foi bem, então, está aqui a CMTU, pega bem, viu Marreta, está aqui a CMTU, pode filmar ali, pode filmar, que eu vou resenhando, vou esticando o chicrete aqui, então a CMTU está autuando hoje, o gabinete do povo, o prefeito de Londrina, atenção, povo abençoado, trabalhador londrinense, o prefeito de Londrina, mandou um salve geral, para a nação, CMTU, na figura do seu presidente, Marcelo Cortez, ele não quer o gabinete do povo aqui, mandou, o prefeito é tão covarde, o senhor é tão covarde, prefeito de Londrina, e ex-prefeito de Londrina, vocês são tão covardes, que vocês dão o tapa e escondem a mão, é pior que o cara que dá o tapa e mostra, se dá o tapa e esconde a mão, mandou o tio Douglas, vereador, o Marreta vai fazer o vai-vim, e vai pôr a foto do tio Douglas aí, e mandou a tal da Carla, denúncia a nós, para poder tirar a fachada, então está aqui, nós vamos recorrer, vamos até o fim do mundo, porque é o seguinte, oi, tudo bem? Então é o seguinte, a pergunta é, a pergunta é, a pergunta é, será que é só um pouco aberto em Londrina, doutor Rafael? Nós temos foto, eu te mostrei, mais de 600 empresas, que estão totalmente fora, da lei da cidade limpa, ou fabrica da... É, ultrapassando a metade, nós não somos empresa, e nós vamos discutir lá na justiça, nós somos um escritório político, e eu quero ver, está na lei lá, se está escrito escritório político, não pode, não está, não está, evidente que não está, lógico que não está, então, por que essa perseguição? Qual o mal, que nós estamos fazendo, para Londrina, para Camberra, Rolande, Biporã, para Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Azar, Azar, do Sinti, para nós, para nós tirar a fachada, porque não quer que ele divulgue a gente, divulgue o gabinete do povo, tudo isso daqui, tudo isso daqui, tudo esse pessoal que você está vendo aqui, todo esse pessoal aqui, é o Alessandro, a Carla, o Fabinho, o Raico, a Verônica, a Tana, a sua vida aqui, esse aqui não é, esse aqui está mais barra, a galera, a Lula, a Renata, é o Alex, outra minha deputada, é a Emília Boneca de Pano, a Kate Perry, o Alex, o Viltinho, a Verônica, enfim, isso aqui não é funcionário, isso aqui é prata da casa, isso aqui, tudo isso daqui, é pago por você, é você que paga, tudo esses funcionários aqui, aqui nós não escondemos nada de ninguém não, nós temos vergonha na cara, nós mostramos, nós mostramos, aqui não tem cabine de emprego, aqui todo mundo trabalha, e trabalha duro, de segunda a segunda, aqui nesse gabinete, seu boca aberta, ajuda, para atender o povo, rapaz, é, aqui a gente tem conseguido várias e várias, é, várias e várias situações, a gente tem conseguido êxito, na nossa enfrentada, cirurgia de bolsa de colongostomia, do Danilo, que não conseguiu, nós conseguimos o transporte aeromédico, para o pequeno Antony, que o senhor foi receber lá em Curitiba, cirurgia do Arthur, se não consegue, policia, se não consegue, o transporte aeromédico, ele hoje estava morto, com, 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 com a doença no pâncreas, conseguimos a cirurgia, do pequeno Arthur, do lado do leporim, da fissura labial, aqui nesse gabinete, com eles, aqui ó, através deles, a gente tem conseguido várias e várias, é, é, várias e várias êxito, êxito na nossa enfrentada, temos conseguido ajudar o povo, mas eles não querem, eles não querem, eles querem que o povo, ó, se ferre, e aí não admite, que a gente monta o escritório, pago por você, com todo esse, dá uma ligada, o funcionário, dá, dá uma ligada, dá uma panorâmica, que todo mundo, eles não querem, que a gente continue aqui, o prefeito de Londrina, meu Deus do céu, ele não quer, por que prefeito, o senhor não quer que a gente ajude o povo, o senhor não ajude, o senhor não faz nada, aí manda o tio Douglas, o vereador, pau mandato, tá tarracado no teu saco, é, tá aí ó, tarracado no teu saco, pra denunciar nós, a tal da Carla Sem, que tá, mamando na teta da vaca, também, também o senhor manda denunciar, por quê, por quê? Ah, cuidado com o buraco do prefeito, vai lá pai, o povo quer saber, por que o senhor quer tirar nós aqui, por quê? Por que o senhor quer tirar nós aqui, do Cicão? Nunca teve, nos 84 anos da história de Londrina, dois deputados estaduais, vai lá pai, que montasse um gabinete, pra atender o povo, aí cê manda a CMTU, tudo bem? Aí cê manda a CMTU, o prefeito vai vir criar um doar nós aqui, pra tirar a fachada do povo, nós não vamos tirar, nós não vamos tirar, nós queremos saber das outras empresas aí, só tem a gente aqui, por quê? essa ânsia, essa ganância, prefeito de Londrina, essa sangria desatada, pra quê? A toque de caça, querer tirar nós daqui, a fachada do povo, pra quê isso? guarda suas energias, prefeito, Marcelo Belenoco, levanta essa bunda branca tua aí, e vai percorrer os postos de saúde, não tem remédio, a Zupa não tem médico, no posto Betinho, 24 horas morreu o senhor, dentro do banheiro, dentro do banheiro, por quê? Não teve atendimento, não tem copo descartável, não tem papel, gente pra limpar a bunda, não tem, o pai, o pronto atendimento infantil, pronto atendimento, só do nome, só do nome, que não atende ninguém, prontamente, tão caos, não tem papel gênico no pai, não tem copo descartável, também não tem nem lâmpada lá, o banheiro, uma desgraça, uma fedentina, que até o Urubu, tá passando longe, os banheiros do pai, aí o senhor que tá preocupado com nós, que tamo trabalhando, rapá, toma vergonha dessa sua cara, prefeitinho bunda mole, asa de barata, pé de rato, bequetrefe, marmota, o senhor vendeu o sonho, entregou ilusão pro povo, o povo foi enganado, o senhor é o maior esterionatário eleitoral, que tem loutrina, é você, prefeitinho ordinário, e agora quer tirar a gente daqui, rapá, guarda pra vida, eu tô adignado, que eu vou encostar do povo, de uma necessidade, tá com dois meses, que eu estou com a obra parada, e não, e não tão fazendo mais, eu tô muito, muito triste com isso aí, porque nós tá precisando muito, eu mesmo, a minha idade, eu tô precisando de médico, eu não posso estar andando muito, entendeu, e agora eu tenho de ir lá embaixo, lá no, lá no, não sei a dona, lá embaixo, pra pegar a velha, não tem medo, e por que que não fiscaliza a obra do poço, que tá parada ali, que tá parada, eu moro pertinho, em Poçaúde, tá parada a obra, e ele não tá nem aí, com o povo de Londrina, entendeu, o Ciclo Conjunto tá abandonado, o Ciclo Conjunto tá abandonado, não tem de nada com isso aí, porque, olha, seu Marcelo, eu votei pra você, eu consegui, 30 mil votos pra você, aqui no Ciclo Conjunto, e você não tá nem aí com nós, eu tô terminado com isso aí, eu tô terminado com isso aí, agora com isso, agora vamos cuidar de Londrina, vamos cuidar do Poçaúde, Maria Cecília, agora ele tá preocupado comigo, a fachada quer tirar nós daqui, ele não pode tirar você daqui, você é um cara trabalhador, um cara que luta pro povo de Londrina, o único deputado que tá fazendo coisa pro Londrina, é o povo da velha, obrigado, meu Deus, vamos ensinar lá, eu tô de lado com isso aí, o prefeitinho pede rato, é uma vergonha, é um automúncio, vamos supor que a gente não realiza, tem quanto tempo vamos ter aqui? Pela lei, 30 dias? 30 dias, fazer retirado, nada impede que o senhor se manifestasse, caso maior, e que o senhor não disse, é quem precisar de um serviço, aí vamos supor que, faça os 3 dias, faça o prato, ou 20 dias, a gente cair, 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 tá bom, parabéns, prefeito de Londrina, é isso aí, olha o que o senhor conseguiu aqui, nos perseguir, perseguir o povo, perseguindo eu, não é, você prejudicar na minha, não é a minha que você está prejudicando, é o povo de Londrina, que o senhor está prejudicando, então o senhor, representa então, somente o prefeito de Londrina, vamos assinar agora, aqui, a autuação, o aviso da diretoria, de trans e operações, fiscalização de postura, dando uma notificação em três dias, para eu readequar a fachada, agora eu lhe pergunto, e a fachada daquele grande, hiper, ultra, mega, power, hipermercado de Londrina, e até uma televisão de Londrina aqui, que está fora da, dos 30%, tem várias empresas aqui, aqui também, e como é que faz, só o Boca Aberta, isso aqui não é empresa, doutor Apera, isso aqui é um escritório político, mas não está escrito lá, que eu não sei se é, não é um escritório político, na realidade, isso aí trata de anúncio especial, a identidade, ela tem uma previsão, de que pode ser utilizado os anúncios, com finalidade, com os capítulos, e aí, passando o vídeo, só o final das eleições, todo anúncio deve ser retirado, Não, tudo bem, ela está dando, não tem nada por isso, não tem nada, eles não tem nada, eles estão aqui, não tem uma detranação, não tem um patrão lá no banco, você não vai fazer, se não fazer, é pau no banco, então é a mesma coisa, o prefeito de Londrina, o senhor, aliciou o tio Borgas, vereador, a Carla Sem, que é dona do restaurante, cidade de César, de toda a Londrina, milionária, é que tem, quero, queremos, a licitação, se eles têm permissão, com a Carla Sem, que é dona do restaurante, se eles têm permissão, para trabalhar na rodoviária, e dentro do terminal central, que eles têm parte lá, quero saber, se a licitação, como é que vocês ganharam essa licitação aí, Carla Sem, então a vergonha de Lopina, vamos assinar hoje aqui, olha lá, estamos assinando aqui, diz que tem mais uma, para assinar a outra, é a mesma coisa ou não? É de um lado ou do outro, não? Na realidade não, agora são os alunos publicitários, tá? O publicitário tem mais uma, além de uma, colocaram mais uma, tem cada uma, que parece duas, é isso aqui agora, tem cada uma, que parece duas, é o que aconteceu aqui agora, à noite tem mistério, que o dia desconhece, então está aqui, além de uma autuação, a CMTU, a mando do prefeito, está dando mais uma, qual é? A parte agora, é isso que vai se dar, para assinar aqui, mais uma notificação, lá vão pegar a via, então está aqui, obrigado pela atenção, evidente que não tem nada, que não torpega agora, terminou a matéria, e agora? Ah, o prefeito não quer que nós fique aqui, o prefeito não quer que nós fique aqui, o prefeito não ajuda o povo, e quer tirar nós daqui, mandou a CMTU, e tirar nós, para ajudar o povo, ele não quer, e quer acapalhar quem está ajudando, quem está trabalhando, cadê o prefeito? Pois é, nós estamos aqui trabalhando, e ele não quer, deixar nós aqui, porque eles ganham o irregular, que é passado, guardar as energias dele, para ajudar o povo, ele está guardando as energias, para o presidente, é vergonha, obrigado, viu? Está aí, terminando a matéria, vamos postar esse vídeo daqui, a pouquinho a noite, para o povo ver, vergonha, vergonha, prefeito de Londrina, o senhor representa, então somente, a vergonha do povo, londrinense, vamos recorrer, vamos até o fim do mundo, mas nós não vamos, tirar, o gabinete do povo aqui, beijo do coração Londrina, a paz de Deus, boca aberta, vergonha! 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 Obrigado.